E aí pessoal, esse vídeo aqui vai ser um dos primeiros vídeos da nossa série de vídeos mostrando o código NTCL da plataforma Nelogica, onde a gente vai mostrar possíveis códigos, possíveis robôs, possíveis estratégias para a gente aplicar no mercado financeiro, seja ele qual for. Nesse vídeozinho aqui eu vou repassar essa estratégia que eu estava testando, vou mostrar para vocês o resultado dela. Vou explicar o código de forma rápida, deixar disponível para vocês também. E caso vocês queiram saber mais informações de corretora, mais informações de robôs, de como botar, como usar os robôs na plataforma e tudo mais, tem um pacotinho aí embaixo na descrição, com o link do Hotmart, bem baratinho, que eu deixei lá. Algumas explicações e alguns robôs já pronto também para vocês testarem e tudo mais, tá? Indo para o vídeo, a TKM é uma estratégia, não é bem um scalp, mas praticamente um scalpzinho. Ela vai usar volatilidade de forma geral para fazer as entradas, então qual que é a ideia? De forma geral, a ideia é essa aqui. A gente vai ter uma média máxima, uma média mínima e uma média longa. Média longa de 26 períodos, tá? Aqui a gente tem uma média de 6 períodos, só que em cima das mínimas e uma média também de 6 períodos em cima das máximas. Qual que é a ideia? A ideia é pegar esses pequenos pullbacks, exemplo aqui. Vamos supor, esse teve um fechamento abaixo dessa média mínima. Então, assim que a gente tiver o próximo fechamento acima da média máxima, ele vai entrar uma compra na direção do movimento maior, buscando aí seus 100 pontinhos. Então, no caso, ele ia já finalizar aqui. O stop, eu deixei mais ou menos uma variável de 200 pontos. Vocês podem ver aqui, eu deixei pré-estabelecido aqui o stop, o alvo, tá? De forma geral, é isso. A mesma coisa inversa, tá? Obviamente, eu queria uma condição ali no código para ele só entrar quando as duas médias, tanto a média máxima e a média de mínima, se estiverem acima da média longa do movimento, para a gente ter uma noção de não ficar entrando em mercado consolidado, de que a gente está procurando pequenos scalps na hora da virada do movimento. Essa média longa, eu vou mostrar aqui para vocês. Se a gente tivesse aplicado isso nos últimos 30 dias, a gente teria feito 690 brutos. A gente teria feito um percentual de acerto de 64% das operações. O drawdown dele, meio alto. Não gosto de robô com o dadão tão alto, mas, de forma geral, teria sido uma quantidade boa de acerto. Isso nos últimos 30 dias. Agora, se a gente olhar para os últimos 3 meses, a gente consegue ficar com um resultado bem legal. Vocês podem ver que ele tem queda, obviamente, mas, de forma geral, ele é assertivo. O ruim desse robôzinho é que ele faz muita operação. Ele é um scalpszinho, então ele vai ficar entrando diversas vezes no dia. Cabe a vocês saber dosar também, ver como é que vocês vão poder usar e modificar o robô para o intuito de vocês. Tem muitas delongas, eu vou explicar o código aqui também de forma rápida para vocês, tá? Eu terminei a média, que são as médias que eu vou usar para tanto a média com os fechamentos das máximas e os fechamentos das mínimas de 7 períodos. Por isso que o nomezinho é 7-7. Então, exemplo, aqui embaixo, onde eu estou calculando a média das máximas, a média da mínima, eu estou usando o MD como padrão, que é justamente a média de 7. Esse fator aqui, eu estava fazendo um teste em outra coisa, então eu não preciso. O que vocês vão precisar? Declarar a variável média. O que vai ser o que vocês vão usar para calcular a média dos últimos fechamentos e a média dos últimos fechamentos máximos e dos últimos fechamentos mínimos. Então, é só isso que você vai declarar no input. A média longa, que é aquela média maior, que é nessa aqui, no caso, a vermelha, tá? O que vocês também vão declarar? Pode ser uma média maior e aí cabe vocês dar uma olhadinha, tá? O ball aqui a gente também não está usando, não dá para tirar. Vai calcular a média exponencial em cima da média longa de 26 períodos. Vai calcular a média máxima em cima da média de 7 períodos. Vai calcular a média mínima em cima da média de 7 períodos. Eu criei essa flagzinha aqui, para quê? Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Aqui, ó. Aqui ele fez uma compra, nessa região, e ele pegou 100 pontos. Então, se eu não tivesse criado essa flag aqui do lado que está selecionada, ele teria entrado de novo. E para ele não ficar entrando uma atrás da outra, eu criei essa flagzinha dizendo o quê? Que primeiro ele tem que fechar abaixo da média mínima, e acima da média longa, ou seja, ele tem que fechar abaixo da média mínima, e acima dessa média longa, para mim poder fazer uma nova compra de novo. Ou seja, para que isso se repita. Porque eu quero ter um leve pullback para eu entrar de novo. Então, isso funciona tanto para a compra, quanto para a mínima. Então, aqui se a gente tiver comprado, ele vai determinar que a flag vai ser 1. Ou seja, a flag sendo 1, a gente não vai entrar em nenhum tipo de compra. Então, para vocês entenderem, eu vou deixar o código maior aqui, e eu vou partir por partes. A gente está aqui declarando as nossas variáveis, que vai ser o cálculo das médias. A gente vai usar três médias, lembrando que é a média máxima, média mínima, e a média longa. A média dos últimos fechamentos máximos, a média dos últimos fechamentos mínimos, e assim por diante. Então, o que o código vai fazer? Se eu não estiver em uma posição aberta, se a raspos existe igual ou falsa, ou seja, se eu não tiver em uma posição aberta, e eu estiver dentro desse enquadramento aqui, ou seja, o fechamento ser maior que a média máxima, e a média mínima ser maior que a média longa, e o flag for igual a zero. Lembrando, para o flag ser igual a zero, a gente volta aqui para cima. Ele tem que repetir essa condição. Então, normalmente o código vai, normalmente não, o código vai iniciar com o flag igual a zero. Aconteceu isso aqui, ou seja, isso aqui foi verdade, ele vai entrar no mercado, e ele vai mudar a posição dele. Então, se ele entrou no mercado, ele está comprado. Se ele está comprado, meu flag vai ser igual a um, e ao menos que eu saia no gain ou no loss, o meu flag não vai se tornar zero, que é aqui. Então, o meu flag só vai se tornar zero quando eu não tiver comprado ou não tiver vendido. Então, se alguma dessas for verdadeira, anula a outra. Então, isso é para quê? Para garantir que ele não fique entrando uma atrás da outra, entendeu? Então, isso é muito importante no código, tá? É a mesma coisa na venda, só que o inverso, tá? Então, aqui a gente determinou como é que vai ser nossa entrada. Então, nossa entrada vai depender de o nosso... Vamos voltar aqui para mostrar para vocês. A gente tem que ter um fechamento, no caso aqui a gente está usando o gráfico de 8R. Então, a gente teve um fechamento acima da média máxima para compra, ele vai entrar no mercado, certo? Entrou, tirou o gain, ele só vai entrar de novo quando a flag for zerada. Ou seja, ele entrou, a flag virou 1. Aqui, fechou abaixo. Então, fechou abaixo, a flag foi zerada, ele pode entrar de novo sem que fechar acima. A mesma coisa para a venda. Bem simplesinho, tá, gente? É só uma ideia de o que vocês podem fazer. Eu deixei aqui pré-estipulado. Então, eu deixei o meu gain aqui como 115 pontos, tanto na compra quanto na venda de algo. E o meu stop de 180. Eu passei de forma rápida o código aqui. Acho que se vocês quiserem, na hora vocês podem ir pausando aí, tá? Não tem muita coisa. Só mandei para o otário aqui embaixo também, para a gente poder ver aqui no ladinho. Então, por esse vídeo é isso, tá? Qualquer dúvida também pode chamar no privado. Tem também o nosso cursinho aí embaixo, caso vocês queiram tirar mais dúvidas, tá bom, galera? Tchau, tchau.